O extremista norueguês Anders Breivik, que matou 77 pessoas em julho do ano passado, não deve cumprir pena em uma prisão, mas ser levado para um hospital psiquiátrico. A internação foi defendida pela promotoria do caso, que disse ter dúvidas sobre a sanidade do acusado. Em julho de 2011, o extremista de 33 anos colocou uma bomba perto da sede do governo norueguês matando oito pessoas e atirou contra jovens trabalhistas reunidos em um acampamento de verão em Utoia, deixando mais 69 mortos. A saúde mental de Breivik, que reconhece os atos, mas não se considera culpado, é a questão chave do julgamento. Ele foi declarado psicótico e penalmente irresponsável por um informe psiquiátrico oficial no ano passado, mas outro relatório concluiu que ele podia responder por seus atos. Breivik quer ser considerado mentalmente são, para garantir que suas ideias anti-muçulmanas não sejam consideradas delírios de um louco. Caso os cinco juízes acreditem na sanidade de Breivik, ele seria condenado a 21 anos de prisão, que pode ser prorrogada pelo tempo que for considerado um perigo para a sociedade. O veredito pode ser anunciado no dia 20 de julho ou 24 de agosto.